Revelação Divina do Acendedor dos Sete Candeiros É chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. Há dois mil anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas essas palavras. Seja-te feito conforme tua fé. E é chegada a hora de essa verdade ser revelada à humanidade toda. Volve os olhos para os fatos nos quais doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura de escrituras Seichon Uye e conhecimento da verdade. Surge agora a Seichon Uye perante a humanidade como os sete candeeiros que profetizam o Apocalipse. Aquele que recebe a luz da verdade através desses candeeiros, aniquila os três males, pecado, doença e morte, e tem torturado a humanidade desde a sua expulsão do Jardim do Éden citada no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extinguem-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem seus frutos, pecado, doença e morte. Recebe minha luz sem duvidar. Sou aquele que acende a luz nos sete candeeiros. Revelação Divina de 15 de janeiro de 1931 A Música A Música A Música A Música A Música Legenda Adriana Zanotto